Só queria dizer pra você que de mim não vejo sem vida Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Nesse mundo correndo pra mim sem você eu não durmo direito Quero estar nos teus braços e eu pedi pra você te amo de qualquer jeito Quero estar nos teus braços e eu pedi pra você te amo de qualquer jeito Vamos balançar, vamos deixar! Aí chega! A coraçãozinho que vai me ver, irmão Obrigado pelo carinho Iba, Iba, Iba! A lua toda vez Se for a nossa lá, Patrícia Nessa vez eu vou te procurar Vou ficar sozinho em casa E pra passar o tempo Vou viver os tantos e nós dois Vou ficar lá e não te encontrar Pode vir que a casa é sua Não precisa ser pra eu, meu pádio ou minha solidão Eu tô aqui com a lua, tô a te esperar Vou ficar saudade sua, quero te abraçar E só pra ter pra ela que não sei viver Sem o seu amor Eu tô aqui com a lua, tô apaixonado Agora tá faltando você do meu lado Eu já falei pra lua, trato de você E até mesmo ela quer te conhecer Eu vou ficar lá e não te encontrar Eu tô aqui com a lua, rapa e não te encontrar Eu tô aqui com a lua, meu pão Eu tô aqui com a lua, tô apaixonado Eu tô aqui com a lua, tô apaixonado